Três homens de nacionalidade espanhola foram identificados pela GNR por construírem lanchas rápidas em Vila Nova de Serveira. As autoridades apreenderam oito embarcações normalmente utilizadas para o transporte de droga. Três cidadãos espanhóis com idades entre os 40 e os 46 anos são suspeitos da posse de oito lanchas rápidas, conhecidas como EAV. Uma delas está totalmente operacional para navegar e as restantes estão em avançado estado de construção. A apreensão foi levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana num armazém localizado em Vila Nova de Serveira. As autoridades apreenderam ainda seis moldes de embarcações. Esta operação partiu de uma denúncia anónima e na quarta-feira os militares da GNR deslocaram-se ao referido local e encontraram três indivíduos que, após se terem percebido da chegada das autoridades, bloquearam a porta e esconderam-se no interior do armazém, que era usado de forma dissimulada para a construção e reparação das referidas lanchas que são normalmente usadas para o transporte de droga por via marítima. Este armazém situa-se longe da costa e junto a residências. Não tinha qualquer utilização, mas a entrada e saída constante de pessoas chamou a atenção dos vizinhos e um deles alertou as autoridades. O trio foi identificado pela GNR e Libertado. Nos últimos meses têm-se sucedido as apreensões destas que são conhecidas como lanchas voadoras. São usadas sobretudo por cartéis espanhóis que as constroem no nosso país e as lançam ao mar, uma vez que a lei portuguesa não proíbe nem criminaliza a construção deste género de embarcações usadas maiormente para transportar estupefacientes entre Marrocos e Portugal ou a partir de navios atracados de alto mar e a costa. Isto acontece porque, em Portugal, ninguém pode ser detido por construir ou navegar numa destas lanchas, a menos que seja apanhada em flagrante a transportar droga. Recorde-se que, em Espanha, esta é uma prática proibida já desde 2018. A lei espanhola não permite a posse de embarcações insufláveis e semirrígidas com menos de 8 metros de comprimento e com motores com potência superior a 204 cavalos.